Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Vertigo. Então, gente, recentemente eu finalizei a leitura do livro Vertigo, que tem um subtítulo chamado Um Corpo Que Cai. Este livro é de literatura francesa, então eu nem vou arriscar falar o nome dos autores, que são dois, tá? Eles fizeram essa parceria e escreveram esse livro, que foi adaptado pelo Hitchcock. Eu ainda não vi a adaptação, mas está salvo aí em algum lugar para me assistir em breve. E hoje a gente vai falar sobre o livro. Eu não tenho ele físico aqui, tá? Eu li ele em e-book. Aliás, ele está disponível no Kingdom Unlimited, caso você tenha interesse. Se você não é assinante, você tem um mês grátis. E aí você pode pegar e ler ele rapidinho, porque ele é um livro bem curtinho, de cento e poucas páginas. Falando sobre o livro, aqui a gente vai acompanhar um ex-detetive chamado Flavieres, que provavelmente deve estar pronunciando errado, porque é em francês. E ele foi deposto, acho que, não sei se deposto necessariamente em palavras, mas enfim. Ele foi demitido do cargo de detetive, pois ele estava em uma perseguição com seu parceiro um dia. E aí eles teriam que subir em alguma escadaria, em alguma determinada altura. Só que o Flavieres, ele tem um problema. Sempre que ele sobe em grandes alturas, ele sente muita vertigem e não consegue seguir adiante. E aí, devido a isso, quem vai é o seu parceiro, só que aí este homem acaba caindo e morrendo. E aí o Flavieres é demitido devido a este evento. E o livro, ele começa meio assim, numa loucura. Já começa com as coisas acontecendo, tá? Ele começa com o Flavieres lá em seu gabinete, porque atualmente ele está atuando como advogado. Ele é formado em Direito, após ter sido demitido. E ele recebe a visita de um amigo de infância, que foi ali fazer um pedido pra ele, né? Este amigo foi pedir que o Flavieres persiga, siga, né? Investigue a sua esposa. Por quê? Segundo este amigo, que eu acho que era Géveillon, que ele chamava o nome assim, a esposa dele está agindo meio estranho, está divagando muito, está falando umas coisas estranhas, tá? Agindo esquisito, desde que ela recebeu as joias e alguns pertences da sua bisavó, que morreu em alguma circunstância meio estranha, tá? Então, este marido vai procurar o Flavieres em busca de ajuda, porque ele não sabe o que fazer, a esposa não está necessariamente doente, mas ela está agindo meio esquisito e ele quer resposta, tá? E aí, a princípio, o Flavieres fica meio reticente em aceitar este trabalho, porque afinal ele acabou de passar por uma experiência que está mexendo muito com ele. A gente vê como que ele está perturbado devido a esta demissão, de ter perdido o emprego por causa da vertigem. Então, é uma coisa que ele sente muita vergonha e ele está sendo chamado para trabalhar como detetive. Mas aí, ele acaba sendo convencido e aceita seguir a mulher, que se chama Madeleine. Mas, acaba acontecendo algumas coisas, porque o Flavieres vai se envolver nessa história e vai acabar se apaixonando pela Madeleine. Só que, gente, a gente tem umas certas reviravoltas aqui, e aí as coisas vão dar meio errado, não vai dar muito bom as coisas, tá? Porque, lembra do que eu disse sobre a vertigem, né? Daí que vem o nome do livro, Vertigo. Essa vertigem vai ter um certo papel aqui durante essa narrativa, tá? E uma coisa aqui sobre este livro. Ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, a gente tem o Flavieres no passado lá, né? Seguindo a esposa e se apaixonando por ela, e culminando em um grande evento, um acontecimento que eu não vou comentar sobre o que é. Mas que vai ter um papel fundamental. Por quê? O Flavieres, como eu disse, vai se apaixonar por essa mulher, tá? Então, foca nisso daí quando você falei. E aí a gente tem uma segunda parte, que é quatro anos depois desses eventos, tá? E uma coisa sobre esse livro é que ele se passa durante a guerra, tá? Então, na primeira parte vai ter esse acontecimento, e aí o Flavieres meio que vai fugir disso. Ele não vai conseguir lidar, porque a vertigem vai ter um papel. Então, esse homem, gente, ele é um homem assombrado. Ele é um homem atormentado pela sua vertigem e por esse acontecimento. Então, após quatro anos, a gente vê como que ele ainda continua assombrado por isso e, de certa forma, obcecado. Eu acho que a palavra-chave pra esse homem aqui é a obsessão que ele sente pela Madeline e a vergonha que ele sente pela vertigem, esse problema que ele tem, esse medo de altura, né? Como eu disse, vai passar quatro anos depois. E o Flavieres, ele parece que ele não tá falando mais como advogado, enfim, ele parece que ele teve uns problemas de saúde e o médico recomenda que ele descanse e que ele faça um tratamento. Por quê? Parece que ele está com alguns problemas psicológicos. E aí ele vai ter essas recomendações e ele vai, né, fala assim, não, eu vou me tratar e tal. Só que acontece uma coisa que vai dar, vai desandar, entendeu? Ele não vai se tratar porque ele, um dia, vai estar andando e vai encontrar um casal e ele vai olhar pra mulher e vai achar que é a Madeline. Então, ele vai ficar, ok, vem aqui de novo aquele negócio da obsessão. A gente vê como que esse homem tá obcecado, gente. Eu não acho mais que seja uma paixão em si, sabe? Chega a ser uma obsessão mesmo e o tempo inteiro a gente fica naquela. É algo sobrenatural que tá acontecendo aqui ou é coisa da cabeça desse homem que está atormentado pelo seu passado, pelo seu futuro e pelo seu presente. Não vou falar muito mais, né, sobre os acontecimentos em si porque, como eu disse, o livro é bem curto, tá? Dá pra ler ele bem rapidinho, mas ele tem uma narrativa que, às vezes, é meio devagar. A gente tem uma construção de uma tensão aqui que se dá de uma forma bem, assim, lenta. Por quê? A gente tem a primeira parte, então tem toda uma construção ali da tensão nesta primeira parte para um evento final. E aí vem a segunda parte. E aí a gente fica assim, nossa, meio perdido, porque a segunda parte também começa meio assim, do nada. E aí eu lembro que quando eu falei, eu fiquei assim, gente, mas o que tá acontecendo aqui? E aí a gente tem que ir nessa. E aí vem de novo aquela construção da tensão para chegar num plot final. Sobre o plot. Então, teve uma coisa, duas coisas, tá? O plot em si, eu não consegui adivinhar, sabe? O que que era. Porque, como eu disse, o Flavieles vai pensar estar vendo uma mulher que é a Madeleine, tá? Ele vai bater na tecla de que não, aquela mulher ali é a Madeleine. Mesmo que isso seja meio que impossível. E daí que vem aquilo que eu falei sobre questões sobrenaturais ou obsessão. E aí tem uma revelação aí sobre isso, né? De quem é essa mulher, qual o papel dela ali. Então, assim, esse plot eu não consegui adivinhar. Mas depois da revelação, tem uma coisa que acontece, que eu falei assim, não, ele vai fazer isso. Eu já tava imaginando, eu já sabia, eu falei assim, não, ele vai fazer isso. E ele realmente faz, sabe? Então eu não tive uma grande surpresa sobre isso, mas ainda assim, eu tive. Então, assim, durante o livro todo, a gente fica nessa dúvida. Se esse livro, ele realmente está falando sobre uma questão sobrenatural, de almas reencarnando, chega a pensar nisso, Flavieles não chega a pensar nisso. Ou se não é isso, não tem nada a ver, é uma outra coisa, tem uma grande trama por trás, tá? E aí, gente, assim, é isso, sabe? Eu não vou falar muito mais sobre a Sinobis, porque esse livro é um daqueles livros que é interessante que você não saiba muito. Porque tem essa questão desse plot, tá? Que você adivinhe ele. Como eu disse, eu não consegui adivinhar. Não fui Sherlock Holmes. Vamos ver se vocês vão ser Sherlock Holmes. E aí tem, né, o filme do Hitchcock. Eu vi algumas pessoas comentando que tem algumas leves diferenças, né? Porque, por exemplo, o livro se passa na França e parece que o filme se passa nos Estados Unidos. Não sei por que da mudança, mas fizeram essa mudança. Mas sobre o que eu achei em si, eu não achei grandes coisas, sabe? Eu acho que o filme deve sim ser melhor nesse sentido, porque afinal é do Hitchcock, né? E eu acho que a construção da tensão ali deve ser um pouco melhor. Não gostei muito da narrativa, sabe? O narrador, às vezes, ele é um narrador meio intruso, assim, sabe? Às vezes ele ficava se intrometendo, às vezes ele mudava o ponto de vista. Então, às vezes, a gente ficava um pouco perdida. Eu achei a construção meio fraca, sabe? O grande ponto em si tá no final. Eu acho que a segunda parte, ela é melhor do que a primeira parte, sabe? Porque a gente cria essa tensão, que a gente fica querendo saber o que o Flavieres vai fazer quanto àquilo. Se aquela mulher é ou não a Madeleine, ou o que está por trás aqui, sabe? Então, assim, eu achei o livro mais ou menos. Eu não favoritei, eu acho que eu dei três estrelas e meia. Porque, assim, não é um livro ruim. Mas eu acho que também não é lá grandes coisas, não achei excelente. Mas, enfim, é a minha opinião, gente. Foi o que eu senti, assim, com essa leitura, sabe? Eu vi que tem pessoas que acharam muito melhores, que acharam o plot incrível. Realmente, o plot, ele é interessante. Mas eu acho que o plot, ele é revelado de uma forma, assim, tão rápida, que a gente não sente o impacto. Eu, pelo menos, não senti. E na hora que revelou você, ah, não, é isso daqui, entendeu? Aí eu olhei e fiquei assim, ah, tá bom, é isso? Hum, beleza, ok. O que me impactou mais foi o que ele fez em seguida, após saber o que era. Aí eu falei, sabe? E era uma coisa que eu sabia, que eu tava só esperando. Eu falei, senão, ele vai fazer isso. E aí, na hora que ele faz, eu, ah, gente, meu Deus, não acredito que ele fez. Mas ele fez. Então é isso, gente, que eu tinha pra comentar sobre esse livro. Não vou comentar tanto, porque senão eu vou dar muitos spoilers. E aí, acho que vai perder um pouco a graça, tá? Pra algumas pessoas. Porque, né, é um suspense policial. Então tem... É mais interessante essa questão da descoberta, né? Mas, lembrando que o livro está disponível no Kingdom Unlimited, tá? Então se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo do e-book dele. E lembrando que eu tenho um link de afiliada. Se você for assinar o Kingdom Unlimited ou até mesmo comprar o e-book, lembre-se, por favor, de usar o meu link, tá? Isso é uma forma de ajudar o canal se você gosta do conteúdo que eu produzo. E o valor não altera em nada pra você, ok? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Comenta aqui pra mim se você já leu ou assistiu o filme do Hitchcock. E comenta também se você gostou, quais foram as suas percepções. Se você achou o livro incrível, se você achou mais ou menos. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui e se inscreva, tá? Se estiver vermelhinho, você clica e ativa o sininho pra receber notificação quando eu postar alguma coisa nova. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos para que mais pessoas conheçam aqui o canal. Então é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.